Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Empresário sofre calote com carro e recorre à justiça americana para cobrar dívida de Emerson Fittipaldi. Em 2015, o empresário emprestou 500 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais, ao ex-piloto Emerson Fittipaldi. Como garantia, ele ofereceu um dos veículos Space Cars que ganhou como prêmio por ter vencido as 500 milhas de Indianápolis, Estados Unidos, em 1989 e 1993. No entanto, um acordo realizado com a Receita Federal proibiu que esses carros fossem vendidos. Para recuperar o dinheiro, o credor recorreu à justiça americana. As informações são da coluna Carros do UOL. Na época, o ex-piloto assinou um contrato de mútuo, que normalmente é firmado entre pessoas físicas. No entanto, a 27ª Vara Cível de São Paulo decidiu que, quando os automóveis foram trazidos para o Brasil, eles não poderiam ser vendidos. Conforme um acordo feito com a Receita Federal. Então, o empresário entrou na justiça para receber o valor emprestado a Emerson Fittipaldi. Porém, por falta de bens disponíveis para penhorar, o caso foi arquivado. Como o ex-piloto mora nos Estados Unidos e teria um apartamento avaliado em 4 milhões de dólares, cerca de 19 milhões de reais, em Miami, o empresário resolveu acionar a justiça americana. Ele conseguiu recuperar o dinheiro emprestado de acordo com a cotação do dólar de 2015. O UOL Carros procurou a defesa de Emerson Fittipaldi para comentar o assunto, mas não obteve retorno. Outras dívidas o ex-piloto acumulou, na última década, cerca de 140 processos judiciais, por conta de dívidas que somam mais de 55 milhões de reais. A maioria delas não terá conclusão, pois não são encontrados bens disponíveis para penhorar. A empresa Saks Logística de Shows e Eventos cobra de Emerson uma dívida de 416 mil reais. Em 2021, ela conseguiu que a justiça penhorasse três motos, três caminhões e oito automóveis para pagamento da dívida. No entanto, o advogado Paulo Carbone, que representa a empresa, informou que apenas dois carros foram encontrados e nenhum deles tem valor no mercado. Ao saber da ação movida nos Estados Unidos, Paulo afirmou que é algo possível, mas é algo custoso e sem garantias. Para processos de menor volume, não vale a pena. Pelo tempo que passou, é natural que ele também esconda bens por lá, então também não é algo garantido. Para o advogado Tiago Kailer, que representa a Travessia Seguros, isso seria um caminho natural para cobrar a dívida de 1,5 milhão de reais que o ex-piloto possui com a empresa.